Olá a todos os leitores do site do Palo Santo. Eu gostaria de desejar um Natal, um pretexto de união, amor e amor cheio de proximidade e cheio de vitórias. Olá, eu sou o Gabriel Alberto, minha senhora é com a minha filha, e também é com a minha filha, o cabaneiro da Itomi, minha filha, o marco campeão, e desejar a todos, e a minha filha, o site do Palo Santo, um ótimo Natal 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 do Palo Santo, Pensa Panama, graças a Deus, que são todas as amigas, um ótimo Natal do Palo Santo e um ótimo Natal do Palo Santo.